Centro Educacional Infantil Valdevino de Carvalho, professora Sílvia Infantil 3A. Apresenta O Rato 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Vamos lá! Todo rato tem rabo longo, todo rato tem vários ferros, todo rato por escuro, lampe restos, todo rato deixa rastros, todo rato trai mente, todo rato assusta a gente, todo rato anda em bando, são os ratos, são os ratos, são os ratos bem malandos. Mas sempre tem um que é diferente, tem sempre um que até surpreende a gente, esse rato que aqui se mostra, é um rato que a gente gosta, é um rato que vê de gata, lasquinhas de queijo e comer na roa, prefere mil vezes um beijo, um beijo brilhante da lua. Lua Lua minguante, lua crescente, declaro ser o seu mais lindo amante, com você eu quero me casar, fazer da noite escura o nosso altar. Rato, meu querido rato, eu não sou assim de fino trato, pra selar este contrato, minha luz é passageira, fico sempre por um três. Lua 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 Rato, meu querido rato, eu não sou assim de fino trato, pra selar este contrato, minha sombra é tão nublada, fico sempre por um três. Lua 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 Rato, meu querido rato Eu não sou assim de fino trato Pra selar este contrato Meus tijolos são de barro Mas não é difícil me esburacar Mesmo sendo bem segura Vem a ratinha me cavocar Só a ratinha bem dentuça Saberá como te amar Ratinha dentuça Que cavoca a parede Que barra a brisa Que destrói a nuvem Que cobre o luar Declaro ser o seu mais lindo amante E com você eu quero me casar Fazer da natureza O nosso altar Rato, meu querido rato Eu que sou assim de fino trato Pra selar este contrato Meu faro é tão certeiro Com você vou ser feliz Mesmo não sendo perfeita Eu sou a ratinha eleita Fico toda aqui sem jeito Esperando o grande queijo Ops Esperando o grande beijo Toda rata tem rabo longo Toda rata tem faro esperto Toda rata curte o escuro Dande restos Toda rata deixa rastros Toda rata trai em mente Toda rata assusta a gente Toda rata anda entrando São as ratas São as ratas São as ratas Vem pra mim Fim da historinha Fim da historinha